Eita porra, é verdade ó, e não esquisitou não, acho que a Red até que, se a Red perdesse ia esquisitar rapaziada, mas como eles ganharam, se liga aqui, ó, tá boa na tabela? É como eles ganharam mano, eles vão a 8, eles vão ficar 1 ponto aqui né, como a gente falou, Loud e Pen vão jogar, então um dos dois vai pra 10, ele vai ficar 1 ponto aqui ou da Pen ou da Loud, e tá 4 pontos de distância do sétimo, é, eu acho que a Red tá no playoff família, a Red tá no playoff. A Red tá no playoff e a Rensga ali com o pezinho hein. Esquisitou tá rapaziada, a Miners e a NTZ aí, se quiser entrar no playoff tem que fazer uma história imensa agora. Não, eles tem que ganhar de todos os times, pô, tem que ganhar da Loud, tem que ganhar do Flamengo, tem que ganhar da Pen e rezar pra Rensga perder pra Fúria. E a Red perder pra Fúria. Faltam quantos jogos, rapazes, faltam 4 jogos família, só tem mais 2 semanas de CBLOL e GG, acabou, só tem mais 4 jogos. Caraca, foi muito rápido né. Ó, vai ter CBLOL agora semana que vem e a outra acabou, GG. É isso mesmo. Baianinho, vou no banheiro aqui, já volto hein. Caralho, vai lá Ezinha. Minerva, você que tá falando que passou rápido aí o CBLOL, eu já ia pedir a sua opinião, que eu tava comentando com a galera, o CBLOL vai acabar aí dia 31 de julho. Imagina pros jogadores que não forem pro playoff, Minerva, o cara vai jogar 31 de julho agora e só joga CBLOL em fevereiro do ano que vem. Você consegue imaginar essa tristeza? É triste, viu? Graças a Deus temos um cara aí no cenário né, que organiza campeonatos e tudo mais, porque se pá que ficar... quantos meses isso dá? Cinco, seis meses? Seis meses, seis meses. Parado? Seis meses. Meu amigo, impossível. Antigamente... Vai ter que rolar algumas edições de Cebolão aí né. Será que esse cara que organiza o campeonato é o Jô Vironi né não? É não, tô achando que não hein, porque ficar seis meses parado pode mexer com um psicológico de qualquer pro player né, não é pra qualquer um não. Caralho, o pior que rapaz é pai, rapaz vocês não tem ideia. Eu lembro que o Takeshi tocava o terror isso na gente antes, o Takeshi pra motivar a gente ele falava assim ó, cê sabe que se não for pro playoff vai ser agora cinco meses sem jogar né. Nossa, dava uma tristeza imoral mano. Dava uma tristeza imoral velho. Não tem como. Tipo assim, jogar LOL é ruim, mas ficar sem jogar LOL e não ter o que fazer é pior ainda e não tem como. É muito esquisito, é muito esquisito família. Sete meses estão falando ali ó, sete meses rapaziada. Antigamente o CBLO acabava até um pouco mais tarde ali, outubro e tal, e daí não era tão esquisito mano, mas agora eu acho que esse split aí é o que vai acabar mais rápido da história véi. A fase regular acabar em julho eu nunca vi. Então, acho que muito por causa do Covid né, tudo foi muito rápido. Tiveram que se adaptar, tiveram que se adaptar lá. Já prepara aí rapaz, galera aí ó, Kabum, Fúria tá, Kabum e Fúria aí já começa a planejar, começa a baixar os games já, aproveita que voltou aí Grand Chase e torce pra votar um Gambaldi também, porque esses caras vão ter que jogar muito game tá, até o ano que vem. Meu amigo. O lado bom é que a Fúria foi bufada nesse tempo né, ela vai receber o buff, porque eles vão ter aí sete meses pra pensar num outro time pra não fazerem a mesma coisa que fizeram as últimas dois splits né, os últimos dois splits, vão ter muito tempo aí pensando. Caralho, pior que é verdade, essa é a vantagem né, que os times vão poder se preparar bem melhor, só que o problema é que chega no ano que vem e aí, bal, os caras chegam com a notícia, porra, vamos nos despedir aqui do Diamond Prox, obrigado pelo ano que passou com a gente, beleza. Aí no dia seguinte vem um anúncio, gostaríamos de dar boas-vindas à nossa nova contratação para mudar o cenário brasileiro e a Fúria, contratamos para a Jungle de novo, volta a ele, Fúria Follow. Aí, tá ligado aí? O Eza que se amarra, o Eza que se amarra. É, o Eza gosta dele, do Fúria Follow. Eza gosta, falou em Follow e Frost Strike, Frost Strike falou mal, o Eza morde a pessoa, ele dá dentro, Frost Strike é bom. Frost Strike é bom, Frost Strike é bom, Frost Strike é bom. Vamos voltar aqui para a tela, rapaz, vamos voltar para a tela aí, eu só queria mostrar para a galera como é que está a tabela, porque como eu falei, tem muita gente na Disney não entendendo ainda que o campeonato vai acabar, e é isso, rapaz, é só essa semana agora próxima e bal. Eu era uma dessas pessoas, viu, que eu não sabia que o campeonato ia acabar tão cedo assim, né? Tá ruchado, o bagulho tá ruchado. É porque é ida e volta, né? Antigamente era ida e volta a ida, né? Isso era três, três rodadas. Agora foram duas. Agora é só ida e volta. Ah, nossa senhora, não sabia disso não. Caralho, isso é muito impactante, então. É, ué. Se é só ida e volta. Sim, é, só que aí eles mudaram todo esse formato, agora vai seis times para o playoff, né, tipo, ficou... Eu até que gosto do formato, mano. Basicamente, eles diminuíram a fase regular e aumentaram a fase do playoff, tá ligado? Que eu acho legal. Mais times, né? Mais times competindo playoff. Eu acho legal, eu acho legal, é. Eu acho bacana também, mas tipo assim, as derrotas agora são muito mais impactantes, porque antes eram 21 ou 24 jogos, né? Hoje deve ser muito menos. Então, quando você perder, vamos supor, ah, perdi contra a NTZ. Beleza, ainda vamos ter mais dois confrontos para estompar esses caras e mostrar que é quem que manda. Só que agora não, é uma vezinha só e acabou. Duas, né? Fúria Laba. Fúria Laba. Espera, rapaz, para chegar. Espera para chegar. Espera que vai chegar. É o que eu falei. A gente pensa, pô, vai ter muito tempo, os times vão se reestruturar, só que eu tenho medo deles virem até piores. Esse é o meu receio só. Tchau, tchau.